A fase foi liberada, deu o convoque Foi porque ela é boa, e o bonde encrava A fase foi liberada, deu o convoque Foi porque ela é boa, e o bonde encrava A fase foi liberada, deu o convoque Defleta a pulpa, e o bonde pega a bola Defleta a pulpa, e o bonde pega a bola A fase foi liberada, deu o convoque Foi porque ela é boa, e o bonde encrava A fase foi liberada, deu o convoque A fase foi liberada, deu o convoque Foi porque ela é boa, e o bonde ca A fase foi liberada, deu o convoque A fase foi liberada, deu o convoque Não, não, não.